Eu uso no 3. Vamos ver o X-Race com o 0 aqui enquanto ele... De sol com esse grau? Não, acho que não. Tem que operar esse olho aí. Como é que é? Tem que ver se pode operar, né? Cada caso é um caso. Pode. Nossa, 11 graus é muito, hein? Tô ligado que é bastante. Nossa, 11 graus é bastante. E acho que dependendo do... Eu uso um fundo de... É fundo de... De garrafa, né? O que que tá acontecendo aqui? A véia e o cabo. São Gonçalo. Vai, dá o celular. Ai, que susto, porra. Que isso, tadinha. Tadinha. Aí numa dessa, a véia infarta e morre? Ah, é a vó do motoca. Bora, vó. Vamos, vó, caralho. É bom que a vó já fica mais ligeira, né? Tá suave. Nessa época de chuva, hidrel é que se tem bons livradores e nem para a brisa. Nossa, eu precisava trocar o meu, viu? Para a brisa. Que nome estranho, né? Por que para a brisa? Para a brisa. O vento. Você tá lá alucinado, ele vem e para a sua brisa. Que coisa. Ele tá falando com quem? Ah, é? Que isso, que isso? Eu perdi também. Eu só tava limpando o vidro do carro, tentando... Mano, eu já vi, mano. Já aconteceu comigo o bebê. Já aconteceu comigo. Tava com o bebê na estrada, mó chuvão. O para-brisa dele quebrado. Mentira. Fomos o resto da viagem com a mão bafora. Nossa, você tá tomando um long neck de vidro ainda, pelo menos é a Heineken, né? No palio do bebê. O que aconteceu? Oxe, que rua bonita. Onde que é isso? Cara, cara, pra cair é dois palitos. E é irresponsável, né? Esse cara aqui tem que ser atuado aí na lei. É não, bota os olhos? É mesmo. Três meizinhos, a gente acompanha desde a época do Forte. Caralho, que lugar bonito. Não tem poste. Zero. Que lugar bonito. Não tem fio. Lelizão, obrigado pelos vinte. Quando vai lançar um vlog? Ô, bota a fé que eu gravei uns vlogs. Perceba a rua. E tá na câmera aqui. Só que ela sobre música. Então eu não sei se eu vou olhar aí pra postar. Que lugar bonito, não tem fio, olha. Olha, parece o Oscar Freire aqui em São Paulo. Nossa, mate. O Leblon não tem... O fio não tem pó. Mano, na moral, isso aqui é o... Você quer deixar o Brasil pica. Que jeito que faz isso? Faz a tubulação pelo chão. Aí é o dinheiro. Só que daí entra uma segunda pergunta pra mim. Ah, Zero. Por que que no Brasil a tubulação não tem que notar pelo chão? Primeiro que não foi preparado. Mas vamos dizer que nós quer preparar e vai passar... Dinheiro, porra. Vai passar fibra, vai passar fio. Dinheiro? Numa situação... Como é que os caras vão fazer o gato? Como que o brasileiro vai fazer o gato se os fios estão no chão? Não pode? Vocês acham que não? Os fios tem que ser pra fora pra nós poder fazer gato. E tinha uma parte que a gente passou pra ver a tubulação passando assim. E era bem envolvido. Vai fazer o rato. Sem os fios estar no chão. Daí vira o rato. Vai fazer gato. Ai, Malte, os caras iam fazer gato. Será que é um dos motivos do fio? Não. É mesmo, Malte? Será? Não, Zero. Tá viajando. Que um dos motivos? Não, Zero. Não, Zero. Eu falei que não pode ser no chão. Porque aí é de fia foda. Você faz pontos de manutenção. Tem parte que não daria manutenção. Porque se você colocar a parte elétrica no chão, ela não vai sofrer com o fator do vento. Ela não vai ter caminhão que vai bater nela. Não vai bater. Ela vai ficar lá pra sempre. Se você faz ela bem envolvida e faz alguns pontos de conexão e manutenção, teoricamente não tem como dar pau. Tá ligado? Igual os tubos no mar. Já viu aquilo? Não dá pau. Tipo, dá pau. Dá pau, mas faz manutenção. Quer dizer, não tem nada a ver o mar com esse cartão. Não, tem. Fez sentido. Fez sentido pra caralho. Eu acho que dá menos manutenção se ele ficar lá embaixo. Só que tem um custo. Não tem caminhão batendo. Não tem árvore caindo. Não tem árvore caindo. Caminhão batendo. Você dá um tapão na garrafa. Não vai quebrar, vai cair no chão. É errado, Bel. Gente roubando fio de cobra. Mano, não pega. Ele tá bebendo cerveja, mano. Eu não faria essa gentileza. De verdade. E eu ficar... Não, você vai... Não. Não, pega não. O cara de alpargata. De... De shortão. É Rio de Janeiro isso aqui. O cara beudaço, mano. Que bagulho errado, mano. Mano, na moral... Sabe o que eu faria sem sacanagem? Eu empurrava a moto dele com o meu pé e deixava o cara cair e ir embora. Foda-se. Foda-se. Eu pegava meu pezinho assim e só empurrava a moto dele. O cara ia fazer assim, ó. E metia o pé. Foda-se. Foda-se aí, ô filha da puta. O menos mal é que é moto, né? É mais difícil você matar alguém com uma moto do que com um carro. Não é zero. Beleza. Não é zero. Show. Vai devagar. Vamos devagar. Vamos devagar. Ô chato, é muito errado eu falar aqui... Nada a ver. Não vou falar, não. Chutar em cima da moto é isso aqui. É mesmo, Big. Considerado até power game. Não vou falar, não. Quer que eu fale? Eu empurrava o caba da moto. Sem sacanagem. E ia embora. Não, não ia falar que eu queria que ele se fudesse, não. Eu ia falar... Eu posso falar o que eu ia falar? Eu ia falar assim, o que esse cara aqui vota em Bolsonaro é brincadeira. Acho que eu ia falar, mas não tem pra quê. Fácil. Foda-se. Fácil. Analisei ele e falei, tá. Fácil. Minha cabeça foi essa. Mas nada a ver. Foda-se. Na verdade não, porque se ele cai numa velocidade alta, é capaz dele cair e se matar. Logo alguém tá amanhã morrendo. Mas aí é a vida dele, né? Ele tá tomando a breja ainda. O bom que tu motoca virou um brejo, né? Então ele tem que entrar agora no imbalo. É proteger o moço. Sim. E as pessoas também. É, proteger o invoco. O cara é que era o que se foda. Eu acho que ele anda devagar também. Vamos pra casa descansar. Vamos pra casa dormir. Vamos pra casa dormir. Descansar. Bora. Isso mesmo. Tô indo. Três minutos depois. Nossa. Fez a curva, será? Tio, tio. Tá em casa, hein? Valeu, tio. Valeu, valeu. Que pariu. Quer dizer, fez mais ou menos. É. E viraram amigo ainda, certeza. Isso aqui é o janeiro. Não, isso aqui é Bahia. Isso aqui é na... Isso aqui é na Bahia. Pode ver. Ele virou. Isso aqui é na Bahia. Isso aqui é na Bahia. Pode ver. É, não. Se ele se machucar, o problema é dele. A escolha foi D. Porra, tem que olhar pra frente, cara. O acidente mais besta do trânsito é esse, cara. Ô, eu tenho certeza que esse acidente aqui, ele acontece todo dia em toda cidade do Brasil. Existe. O cara olhou pro lado e andou e... Não dá pra falar. Mas quase. BH Bahia, não. Bahia. BA Bahia. Normal, mano. O cara tá dirigindo. Olhou pro lado pra ver se o trânsito tá vindo. Quando olhou pra frente... Bateu. Oi, Kainan. Mataram o Nã? Ah, PK. Ah, amassar a placa tem nada não. É nóis, segue viagem aí, viu? É normal, normal. Isso aí é normal. Esse acidente, ele é besta. É foda. BB já bateu. Assistindo o seu live peladinho. É nóis, tia. Opa. Pegaram eu? Paratei, sou bem sopequinha. Pegaram eu. BH Bahia? Não, Bahia. Não, BA Bahia. Tem que BH... Bahia é BA, não BH. Os motocas normalmente não param na frente dos carros e se no corredor. Foda, tá? E eu entendo esse bagulho porque é recorrente esse acidente. E o motocas... BH Bahia é um meme. Tá sujeito. Bateu em mim, mano. Aí, galera. A gente pegando fogo. Caralho, mó fumação. Nossa, fumaça preta. É porque é... Queima o óleo. É, o óleo queimando, né? Quando a fumaça é pretona assim. É. É gasolina, sei lá. Não, óleo. Aí, o cara vai meter na... O cara quer que se foda. O cara quer gravar. Aí, pra fazer o bagulho... E o policial ali do... Aqui você tomou no seu cu, hein? Tá viajando, porra? É. Aí, a moça quer mais que se foda. Que isso? Que se foda na frente do cabra do guardinha ali, da guardinha. Foda-se! Foda-se! Vai lá. Oi, a... Ô, isso é um calor, tá? É um calor. Isso é um calorzão quando você passa perto. Uma vez na marginal, eu tava pegando fogo num caminhão. E eu passei longe, assim, tipo, na mesma faixa, tipo, na mesma pista. Já passei também. Mas na faixa lá da esquerda e o caminhão tava lá na direita. Ou eu cozido fechado. Um calor que nem dentro do cabra. O cabra faz isso e tá suave. Matheus Beliza, obrigado por nos cantores de mise, meu lindo. Aí vai o Montrezoli abrir o mapa pra se guiar na Bélgica e toma salve dos guardas. Você já pensou que a sua idade e a quantidade de vezes que você orbitou a terra? Fila da puta. O cara faz isso, tá suave. Vai eu lá, abriu... Aí vai o Mount. Abriu o mapa pra se guiar na Bélgica. Mano, ô, Mount, aquela muta lá, você só não tomou porque o policial... Não sabia falar inglês. Amém. O cara abriu a calculadora pra escrever o valor. O cara abriu a calculadora pra escrever o valor, eu lembro. Ônibus pega fogo e causa engarrafamento na região central do Rio. Nossa. Por causa do engarrafamento, o motivo do incidente não foi divulgado. Seguraram a fofoca. Uma essência de velocidade. Se não é São Paulo. Como que é o nome do cara que fala isso? O impacto, como é que é o nome dele? É o... E já no mesmo dia... Você é no sul. Oi, loira! É uma inovação aqui no conteúdo comestível da Times. Obrigado, mano. O zero? Não, 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 não. Não é o zero. O zero imita o... É mais grosso que o normal? Eu não sei o nome do cara. Ah, é? E o que tem aqui dentro? Olha a... Mó sanduichão da porra! Milho, alface... Frango? Paulinho Roqueta. Paulinho Roqueta. É isso mesmo. Paulinho Roqueta. Paulinho Roqueta. Show. Vamos lá. Já me ressaram? Nada. Junteu. Deu ruim, rapaz. Deu ruim aonde? A morte não? Deu ruim no quê? Passou e engarrasgou na linha do Pipa. Quer ver? Enquanto fazia as suas entregas. E já no mesmo dia... Ixi, a moto... O TPS. Não, parou de reconhecer TPS. Parou de reconhecer TPS. Não tá reconhecendo a celeiro. Hum, furou pneu. Nada a ver, mano. Inventei. Vai ver entrar numa pra mim? Tá, loeira. Bota fé? Não. Não, não, não. Nem fudendo que o cara furou o pneu na frente. Tá ligado. O que vocês acham? Não, aqui sobe na calçada e dá voz... Não, mas já tá na borracharia aqui, é nóis, caralho. Já coloca um pneuzinho melhor. Caralho. Será que dá pra chamar? Será que ele atende a gente? Acho que não. Calteraram o Rapidão. Fudido. O problema é que não tem ninguém na borracharia. Hum, calma aí o Rapidão tirou o sete. Eu tô aqui na São Leopoldo. Ah. Rapidão tirou o sete dos mecânicos. São Leopoldo e a Zona Norte. Mentira. Na tela é aquela que saiu no iFood lá. E daí furou o pneu. Na tela é o que eu tô com a tela e na bega. Eu só queria que se tu finalizasse pra mim, eu tô pertinho aqui na tronca pra entregar. Eu tô bem aqui na borracharia. Mano, o mecânico meteu o prego na rua. Mano, zero. Qual a chance de furar na frente da borracharia? Muito baixa. Com certeza tinha prego. Alô? Qual a chance de furar na frente da borracharia? Muito baixa. Com certeza tinha prego, mano. Nenhuma. As três vezes que furou o pneu comigo, uma foi na roça no meio da noite. Tinha prego. Sem sinal de celular. Com certeza. A outra foi na Imigrantes, indo pro aniversário do Calango. Eu lembro disso. Zero ficou puto, mano. O carro alugado do paeira. Foi voltando do show do Slash, na Dutra, no trecho de Caçapava. Deixa eu mandar um e-mail pra minha mãe aqui. Três da manhã. Olha que legal a situação que eu tive. Nossa, que cara fodido. Motoka passava pelo bairro da Vila das Belezas, na zona sul do São Paulo, quando avisto um acidente inusitado. Pronto. Colocar a canha mais em cima. Põe. Olhou pra esquerda. Foi. Agora o Mount tá lá na live dele mudando o ângulo da câmera dele. E aí, filha da puta? Se não fala, eu não percebo, desgraçado. Uma essência de velho. Que isso? Explodiu o posto. Que isso? Bateu no poste? Vamos lá. Caralho. Caralho, arrancou a roda fora. A roda. Tem que querer mesmo. Arrancou a roda do carro. Quebrou o... Tem que ir ao golpe do seguro. Isso aqui não é possível. Caralho. Você esforçou muito. Não, mas... Ai! Filha da puta! Meu Deus! Seu poça! Aí ele quase morreu. Não, quase morreu. Calma, moça. Calma, quase morreu. Também... Eu rebento ele no soco. Não rebento, mas... Também viajou um pouco, moça. Quase morreu. Quase morreu. Também não quase morreu. Um susto deu um susto. Um impacto. Mas quase morreu. Olha! A postura só que não tá bacana. Não dá. Mas também é a moda do cara. Como é que é? Corcunda e Notre Dame na atuação. Capacetinho, pá. Tá dois lindos. Capacetinho. Postura gamer, hein? É, poxa. É elétrico? Não, não. É elétrico? É. Choro. O tio não tá muito papapo, não. Tá muito afim de trocar um lerro. O bichão tá passando um tribal. O motocke informou a 15 vezes que estava com a cabeça cheia, meio desligado. A cabeça cheia pra mim é outra coisa. Cabeça cheia não é meio desligado. Cabeça cheia é puto. O homem na sua frente. O ser humano, o ser humano na sua frente. O homem. Cabeça cheia é o... Cabeça cheia é o... A moça. O moto. O caba dando ré. Cabeça cheia é o... Cabeça cheia é o... É culpa sua. É culpa sua. É culpa do cara. Porra. Mas também que zona. Mas também que zona. Olha. Motocke e motorista entraram num acordo. Cenzão pra cá com reparo do para-choque. Cabeça que... Cabeça que foi meio tonto mesmo. Foi meio tonto o caba mesmo. Tem que pintar o para-choque inteiro. Cabeça que foi meio tonto mesmo. Uns 300 contos, pelo menos. Puta que parê. Boceta. GG, polícia. Caralho, mas só agora? Ah, eles estão restando. Pera aí. Vamos ficar de olho. Fechou. Saí normal. Mano. Saí dia a dia, mano. Saí dia a dia, mano. Eu só xingo o carrinho aqui da frente. Porque não deu seta, mano. Não deu seta, é? Mas a moto no corredor é 900 por hora com o trânsito lento. Eu quero que vá pro caralho. Vai se fuder, mano. Não tem que cobrar, não. Agora nessa... Calma aí, calma aí, calma aí que eu vou... O impacto. O que que eu falei? O que que eu falei? E aí, pô, a peidou na minha cara! Eu vi! Desgraçado! Você peidou na minha cara! Eu vi você fazendo isso! Não, beleza, beleza. Olha! Eu senti o cheiro! Eu sou pobre? Morreu na ação, foi? Cara, você esqueceu de passar o colete? Morreu na ação... Não, eu trouxe dois. Quer dizer, trouxeram pra mim. Tá rico, porra. Morreu na ação, foi? Que pena. Alguém tira a arma aqui do... Não vou tirar na minha, não. Ai! Não precisa assim também, não! Calma! Desgraça! Eu que matei ele. Calma aí, calma aí. Ela me mamou com bala house. Ah, que susto! Achei que era no vídeo isso. Que susto! Achei que era o motoqueiro cantando. Ué, aí... Inverteu as mãos. Oxi! Oxi! Ué! Volta! Zero! Tá ao contrário! As mãos! Ué! Quita, irmão. Porra, não tem nem como eu criticar você, cara. Eu não critico você, não, mano. Vai lá, segue o seu rumo. Malte, mó inglesa no Brasil. Eu não tava vendo. Ué! Inverteram a mão! Ai, o cachorro foi assim, ai! Mas, pum, pô, cacete, também. Claro que bateu. Bateu. Ah, mas geral da fuga, é isso? Foda-se, geral da fuga. Ah, é isso! Bateu geral, já saiu vazado. Precou? Calma, fio. Deixa eu acabar, fio. Calma. Meu, que isso? Não entendi. Eu cheguei a estar entendendo. Não acertou, não. Pum! Nossa, que B.O. Cara... Nossa! A moto moscou, né? Nossa! O Fabiano caiu. Caputou. O Fabiano caiu. Nossa, Fabiano. Que B.O., hein? Deixa eu ver como é que tá a situação aqui. Nada. Cadê o carro? Você bateu. Ninguém se feriu. Caralho, pé. Caralho, Fabiano. Caiu, Fabiano. Vai puxar pra esquerda. Ei! Como é, rapaz? Ixi! O bebaço! Município municipal. Ué! Isso aí é Recife. É Olinda! Olinda! O senhor ficou pistola porque os motoristas... Olinda! Aracaju? Ah! Tá armado? Ai, me dá a arma pro cidadão do bem. Esse é o cidadão do bem. Este é o cidadão do bem. Votem 17, dia 30. Que coisa de louco, cara. Esse é o cidadão do bem. Porra! Vamos, cidadão do bem. Vamos, família! Me dá uma raiva esse negócio do cara querer intimar o outro mostrando a arma. Opa! Esse cara, ele tinha que tomar um soco na cara dele. Ai, que raiva que eu sinto em de mim. Gente, vem embaixo essa viatura um pouco, né? Cabelo do lado do Jim pra fora. A minha também, um pouquinho. Tá lica! Olha o astrinha do cara, mano. Aerofóliozinho europeu. Calma, mostra mais! Gente, para de ser burro. Essa é a fake news que a gente cria, caralho. Não tô conhecendo. Ah, esse daí é de track day, paizão? É peak track day esse daí? Track day. Caralho! De corrida. O que é track day? O que é track day? É carro pra... É carro pra... Pra levar... Opa! Pra andar na pista. Feito pra andar na pista? Pode crer. Será que é o Mundial do Palmeiras? É pra andar de pista? Pode crer, pode crer. Nossa! Olha, mano, esse astro, ele tá lindo. Ó, ele tá com aerofólio europeu. Ele tá com a antena tubarão. Ele tá... Ó, não dá pra ver muito bem, mas ele tá numa altura bacana, não tá tão socado, tá numa altura que consegue andar. Imagina isso daí com... Ó, o astro por dentro é amarelo. Ele mexeu aqui dentro e colocou os leds brancos, apesar de eu gostar muito do amarelo. Ó, pai, filho. Não! Vai tomar um baculejo agora namorado. Não! O escape é original! Aí deu zebra. Aí deu zebra. Quero ver quando vai começar os meus enquadros. Aí deu raça. Aí deu problema, meu. Encosta ali. Aí deu... Nossa, a assinha dele tá no ponto. Olha, tá lindo o astro, tá? E o assinha dele não é tão velho, não. Tá lindo o astro, tá? Tava o gravando. Nossa, rodinha, mano. O Lula tá bulando quem votou no Bolsonaro no primeiro turno. Então, quando tem que votar, tem que apertar 17 bem rápido e confirmar ligeiro, senão vira 13. Entendi. Não pode ficar olhando muito pra tela também, né? Caraca! Diferente do zero é um 4x4. Como assim? Nossa, mano. A assa é 4x4? Desde quando? Tem? E o astro é prata ainda, hein, mano. É uma cor nem tão, tão da hora assim. E essa é 4x4? Ó o farol. Mas cara negra. Da hora, hein. Por causa da altura. Ah, o do zero é 4x4. Olha os porquinhos. Ah, que bonitinho. Sua família não é uma família. De porcos. Ah, o do zero tá é 4x4 mesmo. Cara, cara, cara. Nossa. Meu pai já caiu de bicicletazinho. Ah, mas tá andando em linha reda. Parece pneu de bicicleta, andando igual um 8 ainda. Pera, você é perigosaço. Mas vê o cara tá com aquela cabeça. Pô, vou dali ali só, rapidinho, devagarinho. E aí, cachorro. Será que o pneu acaba mais rápido? Nossa, fudeu, é a tropa. Fudeu. Deve ver o pneu acabar mais rápido com o cachorro. Nossa. Nossa. Nossa, que fudeu. Relaxa, fica calmo. Vai na moral, vai na moral. Vai na moral. Bota as pernas pra cima, porra. Ai. Caralho. Por que você não buzina e dá uma aceleradona? Os cachorros assustam. É porque é conteúdo, porra. Ai. E a nota fiscal presa no tanque de gasolina. Foi na rua? É um pombo. Demorei pra ver o pombo. Qual será que é o KDA do cara ali do carro, hein? A pergunta é essa?